No vídeo anterior, vimos como o id, o ego e o superego se relacionam, estruturando a nossa psique. Vimos também que esse relacionamento não é fácil e um dos seus subprodutos pode ser a ansiedade. Vamos dar uma olhada mais de perto? Existe uma tensão, como vimos, entre as pulsões que o id deseja realizar e as limitações impostas pela realidade externa. Afinal, o mundo não existe só para atender aos caprichos do id, então, muitas demandas precisam ter a satisfação adiada por longo tempo ou precisam mesmo ser frustradas. Outras vezes, as pulsões do id, que já foram estudadas nos vídeos anteriores, podem ser canalizadas para objetos diferentes do objeto original. Por exemplo, desejos de agressão podem ser canalizados para o box ou outro tipo de luta corporal na qual a agressividade será expressada dentro de regras coletivamente aceitas. Isso é possível porque as pulsões apresentam características mutáveis, flexíveis, fluídas e podem ser gratificadas de formas alternativas. Contudo, para uma pulsão ser inibida, pode ser necessário um gasto de energia muito grande, resultando em cansaço, aborrecimento e um estado emocional doloroso chamado ansiedade. Ansiedade. Na ansiedade, existe uma sensação de perigo iminente. A ansiedade é diferente do medo. Por exemplo, se você está andando tranquilamente e dá de cara com um cachorro enorme e feroz, você sente medo de ser atacado. Isso é medo. Já na ansiedade, você tem a sensação de perigo, mas não há ameaça nenhuma por perto. A ansiedade, para Freud, pode ser resultado de libido contida, ou seja, de pulsões não realizadas, ou pode ser resultado de experiências traumáticas. Por exemplo, uma criança pode ser severamente punida por realizar um ato e, quando chegar à idade adulta, experimentar ansiedade ao se sentir inclinada a realizar um ato semelhante, ainda que a pessoa não se lembre mais da punição. Assim, a ansiedade, na visão de Freud, é resultado do conflito entre as inclinações do id e a ameaça de punição do superego. De forma resumida, o id sente ou deseja algo, o superego reprova e, em consequência, instala-se no ego a desconfortável sensação de medo, como se a punição estivesse prestes a acontecer. Para se livrar desse sentimento doloroso, o ego cria mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa Mecanismos de defesa são estratégias que o ego coloca em ação para evitar entrar em contato com aqueles aspectos da personalidade que são reprovados pelo superego e que, por isso, podem gerar ansiedade. Mas, quando a realidade externa é o que nos amedronta, alguns desses mecanismos também são usados. Mecanismos de defesa 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 No deslocamento, nós redirecionamos um impulso agressivo para um objeto que não seja ameaçador. Por exemplo, após levar uma bronca do chefe, você pode redirecionar sua agressividade gritando com o cachorro ao chegar em casa. Na regressão, nós retrocedemos a um tipo de comportamento mais primitivo como forma de evitar ansiedade. Freud fazia uma analogia entre a regressão e as águas de um rio, que de repente se deparam com um obstáculo difícil de ser transposto. As águas retornam e voltam a correr por antigos canais que já tinham secado. A pessoa que devora um pote de sorvete após uma discussão está regredindo a fase oral do desenvolvimento, na qual se sentia mais protegida e feliz. Na sublimação, uma pulsão é canalizada para um objeto diferente do original, geralmente um objeto considerado culturalmente superior. No filme Frozen, a personagem Elsa canaliza sua agressividade para construir um castelo de gelo em vez de ferir as pessoas. Pela sublimação, em vez de a pulsão ser enfrentada, ela é orientada para finalidades belas e nobres. Alguém que tem pulsões agressivas destrutivas pode sublimá-las, tornando-se um excelente lutador de boxe, um bom açougueiro ou mesmo um médico cirurgião. De acordo com Freud, a essência da civilização está na capacidade de sublimação, ou seja, de canalizar as energias sexuais e as energias destrutivas para finalidades nobres, como a literatura, as artes, a arquitetura, a ciência e todas as demais conquistas civilizatórias. Para Freud, sem a sublimação ainda estaríamos na Idade da Pedra, gratificando nossas pulsões com sexo e pancadaria. Por fim, temos o mecanismo do recalque, que é em alguns textos traduzido como repressão. É o mecanismo de defesa fundamental e o mais estudado por Freud. No recalque, o pensamento, sentimento ou desejo inaceitável é simplesmente descartado para o inconsciente, o que requer um gasto de energia permanente para manter o indesejável longe da consciência. Por que será que todas essas coisas que ficam recalcadas no inconsciente, como a gente diz em psicanálise, não aparecem todo o tempo para a gente na consciência? Porque existe essa instância psíquica, que é uma instância que censura os traços de memória que trouxeram sofrimentos anteriores para que eles não possam ficar o tempo inteiro convivendo com a gente na nossa vida desperta. Então, a gente pode pensar que o uso que a gente faz cotidiano do recalcado, aquele cara é um recalcado, é exatamente o contrário do que a psicanálise quer dizer, porque se aquele cara fosse muito bem recalcado, ele não sentiria angústia. Nada daqueles traços de memória que trouxeram sofrimento passariam por essa instância que tem a capacidade de nos proteger do sofrimento que a gente já viveu e não trazer essa memória da angústia. O problema é que o psiquismo funciona o tempo inteiro e o inconsciente fica o tempo inteiro tentando trazer aquelas ideias recalcadas para a consciência. O nosso recalque, essa instância psíquica, ela é sempre um pouco falha. Portanto, nós sofremos de angústia. Nós sofremos porque não somos muito bem recalcados. O recalque é, em si, um mecanismo de defesa, mas ele também tem um papel coadjuvante em todos os demais mecanismos de defesa do ego. Ou seja, sem uma dose de recalque, os outros mecanismos não conseguem operar de maneira eficaz. Nós estamos o tempo inteiro fazendo uso de uma mescla de todas essas defesas que acabamos de ver. No próximo vídeo, vamos conhecer as fases psicossexuais e o famoso complexo de Édipo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho